Quebrada, clique em gostei aqui, se inscreve no canal, ouve essa que essa aí é foda, Murilo Azevedo, terror de São Paulo Mais um lançamento do Murilo Azevedo, a moleque da pica no YouTube, porra Noite de segunda, a segunda, nosso bom dia é mó treta, caralho, é os caçadores de desfeita, caralho, é os caçadores de burro Noite de segunda, a segunda, nosso bom dia é mó treta, caralho, é os caçadores de desfeita, caralho, é os caçadores de burro Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, de segunda a segunda, tô gastando meu malote Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, de segunda a segunda, tô gastando meu malote Na segunda é a Patrícia e na terceira a Vanessa, caralho, é os caçadores de buceta Que buceta, que buceta, que segunda a segunda, o bagulho é mó treta, caralho, é os caçadores de buceta, caralho, é os caçadores de buceta Na segunda é a Patrícia e na terceira a Vanessa, caralho, é os caçadores de buceta, caralho, é os caçadores de buceta Noite de segunda, a segunda, nosso bom dia é mó treta, caralho, é os caçadores de buceta, caralho, é os caçadores de buceta, caralho, é os caçadores de buceta Caralho, é os caçadores de buceta, 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 caralho, é os caçadores de buceta Na segunda é a Patricia e na terceira é a Vanessa Caralho, é os caçadores de buceta De segunda a segunda o bagulho é mó treta Caralho, é os caçadores de buceta Caralho, é os caçadores de buceta Pode ser magra, gordinha, branca, ruiva ou até preta Caralho, é os caçadores de buceta Caralho, é os caçadores de buceta Na segunda é a Patricia e na terceira é a Vanessa Caralho, é os caçadores de buceta 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 Caralho, é os caçadores de buceta